Oi, Flor! Esse é meu mundo, eu espero que você goste. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa e o vídeo de hoje é a segunda parte do vídeo de fotos para o Estudigrã. Eu comecei organizando e limpando toda a bancada, porque essa segunda parte vai ser em cima da bancada. A primeira parte eu fiz em cima da cama, num tecido de pelúcia que eu tinha e essa vai ser toda em cima da bancada. Então eu precisei limpar, eu passei o limpa-vidro para poder tirar toda a mancha da bancada para a foto não ficar feia. Então comecei colocando tudo no seu lugar e limpando. E eu tenho algumas manias de arrumação, como o meu estojo tem que estar com os lápis na ordem numérica, porque quando eu preciso de alguma cor diferente, eu já sei o número da cor e se eu já tenho e se eu não tenho. E aí E aí E para essa primeira foto eu peguei esse caderno aí E aproveitei essas folhas que eu já tinha arrancado para passar limpo, coloquei aí os marcatextos, coloquei o estojo E peguei algumas canetas que eu achei que ficava visualmente bonita na hora da foto E fui colocando aí da maneira que eu acho que fica legal, então essa é uma ideia para vocês que gostam de tirar fotos mostrando os estudos E que gostam de deixar o feed bonitinho com fotos bem legais Uma das dicas é essa, colocar as canetas que você gosta e que visualmente fica bonita E ficou assim Então eu comecei pegando o celular e tirando fotos de vários ângulos E tirei várias fotos aí como vocês estão vendo E eu gosto muito de tirar fotos de frente, de um lado, do outro, de cima Desfocando a parte da frente e deixando a parte de trás bem focada Ou fazendo o contrário, focando na frente e deixando atrás meio embaçado Também gosto de pegar alguns objetos e botar na frente Vocês vão vendo aí Esse daí foi as primeiras fotos Então para a gente escolher uma, a gente tira várias Para depois ver qual ficou mais legal Então depois eu peguei e abri o caderno e tirei aquelas folhas E fiz como se estivesse começando a estudar, indo estudar Tá ali tudo pronto para que eu possa estudar E foi a mesma coisa Visângulos Tudo, gente, é questão de gosto Aquilo que visualmente fica bonito para você pode não ser para mim E o que é para mim pode não ser para você Então aí são as ideias de coisas que vocês podem colocar Certo? A terceira ideia foi pegar as fichas resumos E os resumos que eu já tenho pronto E colocar aí em cima Como se eu tivesse acabado de fazer tudo isso Entendeu? Geralmente eu faço isso Depois que eu termino eu sempre tiro várias fotos Aí eu tirei os marca-textos Coloquei uns lápis de cores Umas fichas pautadas Uns post-its E foi a mesma coisa Fui aí olhando qual o ângulo que eu achava que era melhor Lembrando que no final do vídeo vão estar todas as fotos que eu gostei Já editadas com o filtrozinho que eu gosto Desse negócio mais vintage Mais... É... Com um estilinho diferente, né? E aí eu fui tirando Fui vendo aonde É... Ficava vazio Para não deixar Porque É legal que esteja o espaço todo preenchido Não fique buracos Visualmente falando, né? Você tirar foto do jeito que você acha Que vai ficar legal no seu feed Ó, eu gosto muito de fazer isso daí Botar os lápis Que estão aí no... Porta lápis na frente Do que eu quero Aí às vezes ele fica desfocado E às vezes foca ele Desfoca lá atrás Então eu acho que fica bem interessante É uma ideia que me agrada E aí você faz do jeito que você quiser, né? Meu bem Porque... Cada um tem o seu gosto Aí eu coloquei o computador O notebook abertinho O mouse Lápis de cor no potinho preto Alguns post-its Peguei a minha prancheta E umas folhas pautadas Nesse caso eu quis colocar elas lisas Mas se você tiver feito o resumo Você pode colocar o resumo aí Então a ideia é sempre Você fazer Ou antes que você vai estudar Ou durante Quando você estiver estudando Alguma coisa que você queira mostrar Ou depois que está tudo pronto Sempre de uma forma que fique Organizado Não fique muita folha Muita bagunça Até que você pode fazer isso, né? Mas visualmente Para o seu estudo de grã Não é bem legal Mas como eu disse Gosto Todo mundo tem o seu, né? Para não dizer outra coisa Então bora lá, galerinha O próximo aí E vocês vejam Que eu gosto de tirar Muitos ângulos Muitos Então eu estou sempre mudando E só depois aqui Eu vou olhar E ver o que fica Legal Eu também deixei aí Essa luz Aparecendo A luminária Minha luminária é alta Porque é Que eu gravo os vídeos Mas aquelas luminárias Mais baixinhas Também ficam bem bonitas Dá um efeito visual Muito legal Aí eu já quis tirar Mais panorâmico Um pouquinho mais De tudo Um pouquinho mais Da bancada De como tinha ficado A bancada Mesmo não estando Tão organizadozinho Assim do lado Mas como o Instagram Na hora de você Colocar a foto Ela reduz Ela corta as beiradas Então Lá no Instagram mesmo Fica bem legal Não fica mostrando Então lembrando Para vocês Que já tem Algumas fotos Lá Dessas que eu tirei Então vai lá Ver como ficou Com o filtro Com o recorte Aí eu fechei O notebook Coloquei o estojo Aberto Mas sem a parte Dos hidrocos Das canetinhas Sem estar Muito colorido Porque já tinha Lápis de cor ali E fui tirando Aí gente É mãos a obra Gastar o dedo Só batendo foto É aquela coisa Enche o cartão De memória Para escolher Uma foto só Aí eu coloquei Esse meu Planner Nessa folha De planejamentos Coloquei o notebook Entreaberto Nem estava Com a Coisa Tão levantada Porque lembre Que Dá reflexo Na tela Se a tela Estiver Desligada E coloquei Aí um Bloquinho Laranja Com uma Caneta Aberta Que isso Me dá nervoso Porque eu sei Que a caneta Vai ficar Secando Mas Foi Para um Bom Motivo Gente Comenta aí Se vocês Têm alguma Dessas Minhas Manias Eu adoro Tirar foto Também assim Com Meio Tronchinha Meio Invertida Eu acho Que fica Diferente Eu também Acendi As luzinhas Lá atrás Mas a filha A filha Tá ficando Fraquinha Nem deu muito Para aparecer Nem deu o efeito Que eu queria Mas Semana aí Para comprar A filha Ou coisinha Cara É a filha Viu Aí Eu decidi Trocar De lugar O notebook Eu fiz aí Um jeito Mas depois Eu não gostei Aí Eu coloquei O notebook Do outro lado Me agradou Mais Deixou Esteticamente Para mim Ficou melhor E aí Minha filha É foto A dar com pau É tirar foto 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 Sem se preocupar Com o amanhã Depois Você escolhe Só uma E joga As outras Toda fora Mas tem que ser Assim mesmo E vão Deixando aí Nos comentários Qual foto Que vocês Gostaram mais Vai lá No meu Instagram Também Comenta Se você Tirar foto Deixa Me marca Nas fotos Deixa eu ver Como foi que ficou Aí Eu coloquei O globo Para dar Um Outro Efeito E saí Colocando O que eu Tinha Até porque Colocar O que eu Não tinha Nem comprar Só para Tirar uma Foto Não dá Use os elementos Que vocês Têm em casa Como pincel Lápis de cor Tudo Que vocês Têm aí Que vocês Gostam De usar Folhos Resumos Bichinho De pelúcia Depois De tudo Eu dei Um arrumado E organizado Nas coisas Que estavam Fora do lugar De novo E tirei Uma foto Mais assim Do meu Local De estudo Vamos dizer Assim Barra Gravação Barra Estúdio E fui tirando Fotos Olha aí Eu deixei a plantinha Na frente Que eu acho Que dá um charme Depois coloquei A cadeira Se vocês Gostam De sair Nas fotos É bem legal Pedir para outra Pessoa Te ajudar E tirar uma foto Sua Estudando Olha aí E foi assim Que ficaram As minhas fotos Eu espero Que vocês Tenham gostado Eu espero Que esse vídeo Tenha ajudado A inspirar Vocês Não só Estudar Mas como Motivar Também Outras pessoas A estudar Deixe o seu like Se inscreve No canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau